Fala, Guerreiro! E aí, beleza? Tu tranquilo, cara? Henrique? E Henrique, tá falando de onde, cara? Pô, tô em Florianópolis agora, passando as férias. Florianópolis, foi de bola. Cara, fala um pouco aí quem é você, qual a sua idade. Então, eu tava estudando pra SPCX esses últimos dois anos, né? Até já tinha entrado em live com o senhor aí. Ah, tá. E é isso, agora esse ano eu consegui a aprovação. Que massa, cara. Que legal. Pô, fala então um pouco pro pessoal como é que foi essa sua preparação. Parabéns aí pela tua aprovação, tá? Como é que foi a tua preparação? Como é que dá o bisu aí pra galera que tá estudando? Fechou. Então, tipo, eu estudei ano passado num cursinho presencial. E aí, esse ano eu comecei a estudar sozinho, né? Tipo, antes mesmo da pandemia eu já tinha decidido estudar sozinho. Aí, então eu comecei, tipo, eu já sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer. Procurava, assim, os melhores professores ali na internet e ia estudando. Pô, não tem muito segredo. Fazendo muitos exercícios e tal. E como é que foi o planejamento dos seus horários, né? Você seguiu um cronograma de estudo? Como que foi a tua rotina, assim, mais ou menos? Então, tipo, no início do ano, porque eu tinha parado de estudar ali nas férias, né? No fim do ano ali. Aí, quando eu comecei a estudar esse ano, já, tipo, eu fiquei um mês mais ou menos estudando muito. Tipo, eu acordava às seis horas da manhã e ficava até umas, pô, até umas seis horas da tarde. Mas isso durou, tipo, um mês, né? Porque não dá pra ficar muito tempo nisso. Aí, e aí durante o ano mesmo eu tinha, cara, eu estudava cerca de umas seis horas por dia, mais ou menos. Mas aí eu sempre ia com muita disciplina. Então, eu sempre estudava o que eu tinha que estudar e tal. E, pô, eu estudava ali duas a três matérias por dia. Cara, não tem muito segredo, mano. Tipo, realmente é só estudar ali, fazer muitas questões, provas antigas, essas coisas assim. E qual que foi ou qual foram as principais dificuldades que você encontrou aí na sua jornada, nos seus estudos? O que é que você acha que foram as coisas mais difíceis, assim, que você teve que superar? É, quando eu comecei a estudar o ano passado, eu tinha muita dificuldade, assim, em saber o que eu deveria fazer. Tipo, ter uma rotina de estudo certa, né? Aí eu ficava me perdendo, assim, tipo, pô, eu tenho que estudar duas matérias por dia, eu tenho que dar três matérias por dia, eu tenho que estudar seis horas por dia, oito, dez. E isso eu perdi há muito tempo fazendo isso, né? E aí quando eu decidi mesmo que o que eu tinha que fazer era estudar apenas, aí começou a fluir. Eu acho que isso é o diferencial, né? Tipo, o pessoal tem que realmente parar de perder tempo com coisa inútil e começar a estudar. E aí você falou que no ano passado você fez a prova e não conseguiu ser aprovado, né? Depois que você não conseguiu ser aprovado, cara, porque tem muita gente que desiste, o cara pensa, ah, não passei, não vou conseguir passar, é muito difícil, isso não é pra mim. Como que foi essa superação, assim, de você não ser aprovado e reiniciar os estudos, né? O que é que você pensava na época? Como que foi essa fase? Então, eu meio que desisti na época ali também. Porque eu tinha passado na ESA, né? E aí, como eu tinha reprovado na SpaceX, e assim, foi por muito pouco que eu não passei na SpaceX, porque eu tirei 71. E aí o corte foi 7,9, né? Aí eu fiquei meio... Tá, enfim, eu decidi ir pra ESA. E assim, eu tava na cabeça, assim, que eu não ia mais conseguir passar na SpaceX, porque a prova tava cada vez mais concorrida e tal. E você tem quantos anos? Eu tenho 21 agora, foi minha última chance. Ah, tá, 21. E eu ainda tinha mais uma chance no ano passado, né? Então, eu acabei desistindo e já tava fazendo, tipo, tudo pra ir pra ESA. Eu tinha feito os exames, tudo. Mas aí, eu comecei a ver mais vídeos e tal da SpaceX e tal, e aí comecei a me motivar mais e o sonho de ir pra SpaceX acabou... Pô, ficando martelando aqui na minha cabeça, né? Então... Que massa. Eu acabei decidindo que eu teria mais uma oportunidade pra estudar pra SpaceX. Porque eu estando lá na ESA, talvez eu ia ficar, tipo, me culpando de não ter tentado mais uma vez, porque eu ainda tinha mais uma chance. Sim. E aí eu tive mais a minha última chance ali, dei o máximo de mim e consegui passar. E esse ano você fez a prova da ESA também? Fiz, fiz. Na ESA eu fiquei em terceiro lugar até. Ah, você ficou em terceiro lugar no concurso da ESA? Aham. Pô, então, cara, você é a prova viva do que eu falo pra galera, pô. Bateu na trave na SpaceX, passei na ESA. Ainda tenho como fazer prova da SpaceX. Então, o cara foi aprovado na ESA e bateu na trave na SpaceX. Vale muito a pena você estudar de novo, dar essa chance. Porque se você continua estudando, provavelmente você vai ser aprovado de novo na ESA. E você é a prova viva, né? Ano passado você foi aprovado e esse ano você foi aprovado em terceiro lugar na ESA. E foi aprovado na SpaceX. Mas assim, por mais que eu fale isso pra galera, eu queria ouvir de você. Vale a pena realmente isso? Uma pergunta meio óbvia, né? Mas a galera tem que ouvir isso. Sim, vale muito a pena. Eu me arrependeria pela minha vida inteira se eu não tivesse tentado mais uma vez ali na SpaceX. E era o meu medo. Tipo, se eu vou me jogar na SpaceX, será que eu vou conseguir passar na ESA também ano que vem? Se eu não conseguir passar na SpaceX, será que eu vou passar na ESA de novo? E se eu não passar, daí eu vou ter que estudar mais um ano. Então, tipo, é muita coisa que o cara fica com medo, né? Só que é coisa na cabeça. Tipo, tu tá estudando pra SpaceX, automaticamente tu tá estudando pra ESA. E tu tá estudando muito bem pra ESA, né? Exatamente. Tu vai ter muita facilidade. Eu tive muita facilidade na prova da ESA. E ano passado, quando eu passei na ESA, eu estudava só pra SpaceX. E tipo, em seis meses eu já conseguia aprovação na ESA. Estudando pra SpaceX. Então, vale a pena. E às vezes o pessoal fica com essa parada de falar, será que eu tenho tempo? Muita gente veio perguntar, tipo, essa é a minha última chance. Será que eu ainda tenho tempo pra estudar? A prova é no meio do ano? A prova é no fim do ano? Será que vai dar tempo? Cara, eu acho que é só... É a vontade da pessoa. Se ela tem a vontade ali, se ela tem a dedicação, ela vai conseguir. Exatamente. E como que tá a tua preparação aí pra se apresentar na SpaceX? Você tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira perguntar, pedir minha opinião? Pô, é aquela mesma coisa que sempre, né? Tipo, os bizus da adaptação ali, que tem muita coisa. Muita gente joga bizu pra tudo que é lado, né? Mas... Porque, tipo, eu também já servi. Então, eu tenho algumas ideias, assim, mas sempre dá aquele medo. Ah, já servi você, o xerife, na adaptação. Vamos testar pra caramba. Aí dá esses medos, assim. Mas acho que de resto tá encaminhado, assim. É, cara, a adaptação, ela não tem mistério. A adaptação é seja você e procura ajudar o máximo de pessoas que você conseguir. Só isso. Não seja aquele cara egoistão, né? Aquele cara egoistão, aquele cara que quer se aparecer, que quer mostrar que é foda. Cara, seja você. Entendeu? E sempre que possível, procura ajudar outras pessoas. Que certamente, certamente, em cinco anos de formação, essas pessoas terão a oportunidade de ajudar você. Lembre-se, a formação, ela dura cinco anos. O mundo vai girar milhares de vezes na formação. Então, aquele cara que, de repente, você não ajuda, que você não dá nada, daqui a pouco ele tá na oposição de te ajudar. Então, procure ajudar todo mundo, tá? Procura. Eu acho que é isso, cara. O principal é isso. Não seja aquele cara aparecidão, né? Mas também não seja aquele cara que, ah, vou ficar na moita aqui, vou fazer só o meu e foda-se os outros. Não. Seja você, cara. E ajude as outras pessoas. Você vai ver que, naturalmente, o ambiente, tá? Lá da SPCX, é um ambiente bem diferente do ambiente do quartel. Tá? Então, todo mundo vai tá vibrando, né? Todo mundo... E quem não tiver vibrando, vai pedir desligamento logo. Você vai ver que muita gente vai pedir desligamento. E com relação a isso, eu te falo uma coisa, tá? Jamais, em hipótese alguma, peça desligamento durante a adaptação. E eu sei que eu tô falando isso pra você e na sua cabeça você deve tá pensando. Porra, eu nunca vou pedir desligamento, cara. Lógico que não. Cara, mas passa pela nossa cabeça. Porque nós somos seres humanos. É muito melhor ficar deitadinho aí no sofá da sua casa, né? Do que tá acordando quatro e meia da manhã todo dia e não dormir meia-noite levando grito vinte e quatro horas por dia. Tá? Então, você vai pensar muita coisa, tá? Espera. Nunca tome uma decisão quando você tiver tomado por forte emoção. Grava isso que eu tô te falando, cara. Só isso. Leva isso. Nunca tome uma decisão quando você tiver emocionado. Nenhuma decisão positiva, vamos dizer assim, nem uma decisão negativa. Por exemplo, nunca, 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 em pó de ser algum, ah, eu tô aqui sendo pressionado. Vou pedir desligamento? Não, cara. Espera o próximo final de semana, tá? Espera as coisas se acalmarem. Outra coisa, um outro bizu que eu dou pra você é o seguinte, cara. Não sei se a sua família, inclusive, tá ouvindo, mas você não precisa contar tudo pra sua família, tá? Porque a sua... Não sei se você tem militares na sua família. É, meu pai é militar. Ah, seu pai é militar. Ótimo. Então, conversa com seu pai, tá? E, logicamente, que a sua mãe, por seu pai ser militar, provavelmente ela tem um entendimento muito massa da vida militar. Mas o que é que acontece? Você vai ver muito isso, tipo um cara como eu, né? Que não tem ninguém na família que é militar. Aí o cara liga pra mãe e fala assim, ah, mãe, hoje eu acordei quatro horas, ah, hoje eu levei grito, ah, eu tô com um calo no pé. O cara fica achando que a mãe é psicóloga e a mãe vai ficar desesperada, né? A mãe vai falar, meu Deus, estão maltratando meu filho, estão torturando meu filho e não tem nada a ver, né? Só que a formação, ela é rigorosa. Então, tem esse... Pô, pelo fato do seu pai ser militar e a sua mãe, ela também é militar, né? Entre aspas, né? Porque a esposa do militar, ela é militar junto com o militar, mas vai te ajudar bastante. Eu acho que são esses principais bizus, cara. Não tem mistério, tá? Fica tranquilo que não tem mistério. Vai sair tudo bem. De contar as coisas pra mãe, né? Tipo, tem até uma parada que aconteceu comigo até quando eu tava servindo, né? Eu servi no NPUR. Aí teve o internato quando a gente começa ali, o serviço é obrigatório, né? Então, tipo, duas semanas de internato. E aí eu mandei mensagem pra minha mãe, tipo, uns dois dias ali depois, falando, ah, eu acho que eu vou morrer aqui, tipo, não vou aguentar. Tipo, pô, o tenente lá parecia que ia me matar, matar todo mundo que tava no pelotão ali. Mas é... É um negócio ali que passa, assim, tipo... Você se formou no NPUR? Sim. Pô, que massa, cara. Então, você tá com meio caminho andado, né? Pode, assim... É bem diferente, tá? A formação na SPCX, ela é muito mais pesada que a formação no NPUR, mas sem dúvida alguma vai te ajudar bastante. Você, cara, é muito massa. Você é o exemplo de várias coisas positivas que eu falo. Você é o exemplo vivo de várias coisas que eu falo. Então, porra, o que eu tenho a dizer é parabéns, tá? Parabéns mesmo pela sua dedicação, por você não ter desistido da SPCX, por você ter dado gás. Eu sei que é uma decisão difícil. Eu sei que é foda você abrir mão de uma coisa que você já tem, né? Pra ir buscar outra que você nem sabe que vai chegar lá. Mas parabéns, cara, né? Certamente aí, ó, como a Ana tá falando, sua família tá orgulhosa de você. São cinco anos que, enquanto você estiver lá, vai demorar pra caramba pra passar, tá? Mas você vai ver que passa, passa, tá? E quando você estiver lá recebendo a sua espada, recebendo o seu espadinho da mão da sua mãe, do seu pai, você vai ver que, porra, tudo vale a pena, cara. Tudo, 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 tudo vale muito a pena. Tá? Então, boa sorte aí na tua formação, cara. O que tiver aí a meu alcance, tá? Pode contar comigo, beleza? Fechou, então. Obrigado aí, Tenente. E sucesso aí no teu caminho também. E mandar um recado aí pro pessoal, tipo, uma coisa que me ajudou muito são duas coisas, ó, quem tá estudando. É organização e disciplina. Tipo, essas duas coisas são as chaves. E também pro pessoal que já serviu e tá em dúvida se tem tempo ainda pra estudar. Eu digo que tem tempo. Depois que eu... E assim, não precisa... Eu não estudei durante... Enquanto eu servi, eu não estudei. Eu estudei depois que eu saí, depois que eu ganhei a baixa, né? Então, dá tempo de estudar, é só se dedicar que tá certo. Beleza? Show de bola. Ó, o Guerreiro aí colocou. Verdadeiro quem papira vira aspira. No caso aqui é o aspira que papira virou aspira, né? Que você já era aspira de NPOR. Beleza? Um abraço. Fica com Deus, hein? Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.